Quer aprender a fazer uma ganache aerada sem chantilly? Ela fica maravilhosa, um sabor delicioso, tipo alpino. Então fica aqui para conferir essa receita completa. E se você gosta de confeitaria, já se inscreve para não perder nada, ativa o sininho que você vai sempre encontrar receitas muito maravilhosas por aqui. Eu sou a Carol, você está no canal Carol Jander Confeitaria, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então, eu tenho dois tipos de chocolate aqui, 60% cacau e tenho também de 40% cacau. Eu vou colocar aqui essa quantidade, vou colocar aqui doce de leite, eu estou utilizando o portão de cambuí. Vou colocar aqui o creme de leite também. Vou explicar para vocês fácil, fácil como se faz. A gente derrete o chocolate, você pode derreter tanto o banho-maria quanto também no micro-ondas, como eu fiz, de 30 em 30 segundos. Recomendo o chocolate sempre meio amargo, para equilibrar a receita também e trazer textura, estrutura. Aqui é o meu doce de leite, acabei nem mostrando muito direito, mas vou mostrar agora. Eu sempre utilizo esse portão de cambuí aqui já na bisnaga, ele é muito bom, muito saboroso, tem uma consistência ótima e também não contém amido. O creme de leite aqui, ele pode ser qualquer um, estou utilizando de 17% de gordura. Não precisa ser um creme de leite fresco, mas quanto maior o teor de gordura, a ganache vai ser sempre mais cremosa, mais brilhante. Porém, nessa ganache aqui, como a gente vai fazer uma eração nela, não tem necessidade. Mas caso você tiver só esse creme de leite, pode ser também. Então aqui, tudo dentro desse bowl, vou bater. Vou bater por mais ou menos uns 3 minutos, 4 minutos, até misturar muito bem essa ganache. Não é agora que vai acontecer a eração dela. Então a gente vai somente misturar aqui os ingredientes com a raquete. Que é esse batedor. E se sua batedeira não tiver, pode fazer aquela com dois garfos também, tá? Porque essa é a primeira parte da ganache. A gente vai ter outro processo depois. E aqui não vai acontecer a eração, porque o meu chocolate ainda está quente, morno. E está tudo aqui muito morno ainda, e não é agora que acontece isso. Então, vamos batendo, batendo, para misturar muito bem todos esses ingredientes. Caso você não tiver o doce de leite comprado, esse pronto, você pode utilizar sim outro tipo de doce de leite. Só recomendo que seja sempre de boa cremosidade, né? Com mais pastoso. Não utilize doce de leite muito moles, porque senão o resultado dessa ganache também vai ser mais mole. Feito isso, agora eu vou transferir aqui para um potinho. E a gente vai deixar isso gelar. Eu vou levar para o freezer por aproximadamente uma hora. Então, depois de uma hora, a gente vai colocar um plástico aqui por cima. Vamos deixar na geladeira, então, ou por seis horas, ou então faz igual eu. Coloquei no freezer para acelerar o processo, e aqui está a ganache já praticamente pronta. Se você quiser usar ela assim, você pode, ela vai firmar mais um pouco ainda. Porém, a gente vai fazer a ganache aerada. Então, aqui é o resultado dela. Ela não é aerada, ela está normal aqui, né? Só misturada, digamos, porque não incorporamos ar. A gente só misturou com o batedor raquete e ele não incorpora ar. E também, mesmo se eu tivesse misturado, não ia incorporar tanto ar, porque a nossa ganache estava morna, como eu disse para vocês. Então, assim, ó, não é o jeito que eu quero, mas você pode usar. Agora, a gente leva isso para a batedeira e vamos bater por cinco minutos. E o resultado é esse aqui. Olha que incrível que ela fica. Muda a textura, muda a cor, fica super mais firme. E eu não coloquei nada aqui dentro. Não acrescentei nenhum tipo de ingrediente. Parece que tem chantilly, parece que tem creme de leite fresco, mas não tem. É somente ela mesmo, batida depois de gelada. É esse o segredo. Depois que ficou gelada, você bate por cinco minutos e olha isso. Tem ponto de bico. Fica deliciosa para você fazer qualquer tipo de doce na confeitaria. Recheio de bolo, recheio de bolo de pote, recheio de bombons, decorações, enfim. É uma infinidade de coisas porque ela não vai derreter. Porém, sempre mantenha ela refrigerada, já que é uma ganache que é utilizada a chocolate. E aqui, ó, em ponto de bico, olha isso. Ela fica perfeita. Faça essa ganache alpino e você vai ver como ela é maravilhosa. E qual é o vídeo que você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo. A gente vai trazer para vocês o mais votado. Que Deus abençoe a todos.